Código do Mundo Quantas me circulam sempre que o tempo passa E nos meus olhos passa o tempo que eu podia te ver Na saudade dos amigos junto na La House Competição do mar pra frente de quem traga mais Da ti que servia, café sempre trazendo a paz Na inocência de que quatro enquadros faz parte O mano ali que tá no corre acaba de morrer O Gabriel na desavença toma na cabeça Vinte e sete ou vinte e dois barro o desordio da Bruna E seus dois passos de socorro não adiantou de nada É nessas horas que se entende como que o tempo passa E o seu abraço que eu desejo é que o relógio pare Engano na certeza de um amor imortal Tira o proveito razoavelmente do mais raso Que todo tempo tem história e sempre chega ao final Sem entender que é ali seu ponto final Tanto tempo, tantas vidas, tantos choros Quanto o alívio, quanto o sorriso, quanto o desgosto Tátia Regina que na tia mais é cardoso Foi na quina de casa que teve muito avoroso Palais de rua são envolvidas, mas não foi Todas foi nosso bairro perdido, crianças foram poucas Se você é perdida, vários menor na boca Que fazia seu corre pra alimentar a coroa Hoje com maturidade vejo tudo Hoje com saudade visito túmulos Sei que tudo não é perfeito e tem final Muitos fecham os olhos, mas abrigam no final Todos pagam contas antes de dizer tchau Todo começo tem um fim, isso é real E com essa letra que chegou ao final Chegou ao final Chegou ao final Eu posso dizer tchau Chegou ao final E com essa letra que chegou ao final Chegou ao final Chegou ao final Chegou ao final